Olá Umbanda, olá família Devaneios, tudo bem? Aqui quem fala é Renato Tchallian e sejam muito, muito bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. Dois convites óbvio antes da gente começar a bater o papo de hoje. O primeiro convite é, se não está inscrito ainda no canal, cara, você está esperando o que? Se inscreve, dá aquela força para a gente aqui para o nosso trabalho, ajuda demais quando você se inscreve, é uma força assim que além da gente precisar, mostra se a gente está ou não indo para o caminho correto, enfim, se por acaso não está inscrito, se inscreva, ajuda muito a gente, uma coisa muito importante também, devido a mudanças recentes no YouTube, enfim, clica nesse sininho que tem aí do lado também do inscrever-se no canal, mesmo que você já for inscrito, clica aí no sininho, porque aí você, cada vez que a gente sobe um vídeo, você é notificado, você sabe que subiu, em vez de esperar aparecer na timeline, enfim, isso é problema de algoritmo do YouTube, aí eu já não entendo, lhufas, enfim, segundo convite, o que eu vou falar hoje? Vou falar desse pessoal que ainda existe e assim, é cruel, que fala o seguinte, não, fala o que você quiser, meu Exu vai te pegar, te interessa por esse assunto? Pega uma carona comigo, vamos bater um papo, vamos? Sem vinheta, que eu vi que vinhetas vocês não gostam, então não vou colocar, bom, vamos lá, ainda existe uma grande parcela dos umbandistas, que acham, que entendem, ou que compreendem esse tipo de frase, então assim, nossa, quem me guarda não dorme, seja injusto comigo, pois Xangô verá o que você vai fazer, não, faz o que você quiser comigo, porque tem volta, meu Exu vai atrás de você, vai te perder, vai te pegar, não sei o que, você consegue compreender o tamanho da infantilidade disso que você faz? Você consegue enxergar o tamanho do desrespeito disso que você faz? Olha, vamos lá, o teu Exu, esse que você fala aqui, não, ele vai atrás de você, porque ele não dorme, ele vai, esquece, o teu Exu tem muito mais o que fazer, do que resolver birrinha tua, do que perder tempo resolvendo coisa que não tem nada a ver com a função dele, olha, eu vou te falar uma coisa muito séria, se você se enfiou numa confusão, saia dela sozinha, saia dela sozinha, se você está numa situação complicada, que você mesmo entrou, sozinho ou sozinha, saia sozinho ou sozinha, pode pedir ajuda para a espiritualidade, pede amparo, pede o que você quiser, dentro do bom senso, não pede para a tua entidade o seguinte, olha meu Exu, está aqui, estou colocando uma vela para o senhor, estou colocando uma pinga, um charuto, meu, me tira dessa, vai lá, pega aquela pessoa que me fez o mal, para, para, a própria lei do retorno, cuida dessa pessoa, não é o teu Exu, não é você, pelo amor de Deus, vamos parar de agir assim, aonde que essa lei do retorno, essa lei do olho por olho, dente por dente, é religião, pelo amor de Deus, sabe o que a Umbanda fala para você, o que o teu Exu fala para você, perdoa filho, ah, te fez mal você, você supõe que essa pessoa te fez o mal, perdoe, bola para frente, esquece, passou, nunca que a tua entidade, vai falar, não, não, verdade, vamos lá, vamos pegar, vamos para cima, para, ô meu amigo, para, para, não cabe isso na religião, ah, mas o terreiro que eu vou, fala que tem, que não sei o que, que dá para fazer, porque o Exu vai pegar, repensa a tua vida na espiritualidade, estuda, busque mais conhecimento, e saiba com quem você lida, o Exu não é um moleque de recado, o Exu não é aquele amigo mais forte que pega quando se apanha na escola, está na hora, gente, da gente caminhar com as próprias pernas, parar de depender, não, porque a entidade, isso não me ajudar, não sei o que, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a Xangô tem que fazer justiça, porque você vai ver a machada de Xangô que vai vir, tá, você sabe se você está certo, a machada de Xangô corta para os dois lados, ela tem aqui, o corte dela é dos dois lados, ou seja, quando você pede para Xangô justiça, ai meu, Paxingô me ajuda a justiça, porque eu tenho a certeza absoluta, de que você não tem nada de errado na história, nossa como eu sofro, a gente gosta de sentar no banquinho do coitado, a gente sempre sofre mais do que o outro, nosso problema é sempre maior do que o do outro, se eu fosse você no teu lugar, em vez de pôr uma velha e pedir justiça para a Xangô, como se a razão fosse 100% só minha em todas as situações, eu pediria maleme, pediria agô, pediria bênção, pediria discernimento, para agir da melhor forma possível, da forma mais correta possível, para que se caso eu tivesse sido injusto, que Xangô me perdoe, e me oriente para o caminho certo, não tem aquele ponto que diz, se eu errei, aqui estou, pedindo maleme, meu pai Xangô, se você não conhece esse ponto, é lindo, traz uma mensagem incrível para você, então meu irmão, meu irmão, vamos fazer uma reflexão, antes de sair vomitando esse tipo de coisa, que não é religião, eu vejo muito no Face assim, não, um bandista não guarda mágoa, guarda nome, para que? guarda nome para que? vai fazer o que com o nome? vai amarrar na boca do sapo? vai fazer magia? vai mandar alguma demanda para essa pessoa? então desculpa, você não é um bandista, você não é um bandista, se for esse interior de brincadeira, ok, desde que todos saibam que é brincadeira, agora você compartilha isso, você tem mil amigos no seu Facebook, 10% no máximo é um bandista, o resto é amigos que tem por aí, aí vê isso aí, que você colocou, fala, nossa, você viu fulano no Face? é, é da umbanda, vai esperar o que? é da umbanda, só vai fazer o mal mesmo, você percebe que você colabora, para todo mundo pensar o mal da religião? por que você não trabalha de uma outra forma, para mostrar de fato o que é a religião? ou será que você também não sabe? fica mais uma reflexão, vou pedir para algum abrir meus caminhos, e tirar da frente, a pessoa que está me prejudicando, você sabe se está te prejudicando? você sabe se na lei, aquela pessoa tem que sair do teu caminho? ou se é uma forma de você aprender a lidar com essa pessoa? para para pensar, gente, olha, o espiritismo ensina, com muita propriedade inclusive, que, a nossa inteligência, é limitadíssima, e que a gente não consegue, por exemplo, entender, o que é a felicidade, define felicidade, consegue? eu não consigo, por que? porque nós somos limitados, não estou falando que a gente é burro, nada do tipo, a gente tem a inteligência, e a competência que a gente tem que ter, para esse momento, só que o plano superior, é muito, mais evoluído do que nós, define amor, ninguém sabe o que é o amor, de fato, aquele amor que reside em Deus, ninguém sabe, de fato, agora, bom senso é uma coisa meio óbvia, então, vamos parar, vamos parar, com esse tipo de coisa, ah, eu não guardo mágoa, eu guardo nome, ridículo, ah, porque meu Exu, foi lá acertar as contas, oh, Exu não é moleque de recado, você está de brincadeira, se você pensa uma coisa dessa ainda, não, porque o Exu me serve, oh, para com isso, respeita, quem está no nível vibracional, muito superior é o teu, tão superior, que ele prefere não falar nada, quando você fala uma basneira dessa, então, veja, meu irmão, minha irmã, está na hora da gente parar, parar, de achar, que porque a gente é um bandista, a gente tem o quê? Somos mágicos agora, a gente vai para Hogwarts, Harry Potter, todo mundo, para, meu irmão, para com isso, acorda, não se julgue melhor do que o outro, porque você tem a espiritualidade, ao mesmo tempo, não sente no banco do cortado por conta disso, ai, você vê, eu não consegui aquela vaga, porque, ai, porque, você vê, eu sou um bandista, e a gente sofre mesmo, né, por que sofre mesmo, né, se quer alguma coisa, vai para cima, estuda, se dedica, se entrega, a raiz do estudo, é amarga, porém, os frutos, são muito doces, se dedica, viva ao estudo, se entregue a isso, não digo só estudo de escola, de faculdade, não, estudo da vida, a concepção da vida, o entendimento da vida, baseado, no que a Umbanda ensina, se você for um bandista, se não for e quiser conhecer, também, se permita, não prejulgue nada, nem ninguém, nossa, porque eu sou católico, nossa, como eu sou, aquela lá é macumbeira, é um bandista, porque a igreja católica, é tão perfeita, né, ela, eu sei que ela tem umas falinhas, antes de falar da minha religião, reflita sobre a sua, tá, a igreja católica, patrocinou guerras, a igreja católica, tem o banco do Vaticano, que financiou, a máfia italiana, há muitos anos, me explica, a virgindade de Maria, me explica, o porquê, que sexta-feira 13, é conhecido com sexta-feira 13, você sabe? marca aí no comentário, se quiser eu explico no próximo vídeo, tem a ver com a igreja católica, então, nenhuma religião é perfeita, mas sabe porquê? Porque os homens não são perfeitos, a religião em si, ela é perfeita, na ideia, no subjetivo, no abstrato, ela é perfeita, porque ela é a busca da conexão com Deus, agora, será que a gente sabe por isso em prática, sem criticar o outro? Ou, voltando para nós umbandistas, será que a gente sabe, que a religião é o religar-se com Deus, é a hora que a gente se conecta com o divino, ou será que a gente acha realmente, que é a hora de, vou pedir o troco lá, me falou mal de mim, nossa, vou falar para o meu Exu, isso não é umbanda, está claro? meu, se tem um assunto que me transtorna, é o desrespeito com a minha umbanda, eu digo minha, no sentido de meu pai, minha mãe, no sentido de egoísmo, de ser só minha não, a umbanda é nossa, eu sou só mais um, na banda, mas eu sou um, que ao invés de ficar parado, sentado, reclamando no banquinho do coitado, eu preferi vir aqui, a público expor, as minhas opiniões, as minhas ideias, os meus estudos, a minha dedicação, para com a religião, para quê? para que quem de fora, quiser saber alguma coisa, não vá nas bobagens, que muitos colocam, nas mídias sociais, não guardo, não guardo nomes, isso é imbecilidade, ou então, presta julgamentos, assim, coloca, eu vejo direto isso no Facebook, porque tem muita gente, que é injusta, porque tem muita gente, que não presta, quem somos nós, para falar que o outro, presta ou não presta? vamos sair desse círculo, pelo amor de Deus, quer ver um jeito fácil, de sair desse círculo? se cada um viver a sua vida, sem se meter com o outro, veja, isso, recentemente, meu pai acabou, trabalhando comigo, ele passou isso, e eu fiquei refletindo sobre isso, se uma pessoa vem, e ela quer te dar, ela quer despejar em você, toda a raiva do mundo, você não manda na ação dela, você tem que deixar ela fazer isso, aonde que você manda? Na tua ação, se você não receber isso, isso volta com ela, não fica com você, é um presente, se a pessoa quiser te dar um presente, e você não quiser receber, de quem que esse presente é? é da pessoa que tentou te dar, a mesma coisa, isso com a mágoa, com o ódio, com o rancor, as palavras, então, meu irmão, minha irmã, sai deste círculo, vicioso, sai dessa espiral negativa, muda, tente enxergar com outros olhos, a espiritualidade, ela não quer que você, hipocritamente, justifique os teus fracassos, com humildade, ah, você vê, porque, eu não tenho o que comer, mas, Jesus também não tinha, pelo amor de Deus, a espiritualidade, quer mais é que você prospere, quer mais é que você cresça, materialmente, sem abuso, ninguém está falando que você tem que ficar milionário, nada disso, que você prospere materialmente, para que você possa expandir o conhecimento espiritual, levar para outras pessoas, então, você imagina, você tem a missão de abrir um terreiro, até o caboclo passou, mas aí você pensa que isso, é uma coisa árdua, é uma coisa difícil, tadinho de mim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como, trabalhe, busque, vá atrás, não vai te faltar, capacidade, saúde, e condição, o resto cabe a você, aí você vai ter condições, se você batalhar, para que você tenha, tranquilamente, a tua casa, o teu templo, e que você possa ser mais um, divulgador do bom nome da Umbanda, dá para entender? Eu acho que eu já me estendi muito nesse, nesse bate-papo, é porque tem muita coisa para falar disso, muito mesmo, enfim, qual que é o recado aqui? Qual que é a conclusão disso tudo? Pare de achar que as entidades trabalham para você, pare de achar que você é o senhor da razão, o detentor da verdade absoluta, você não é, então pare hipocritamente de falar, que você é o pobre coitado, e que você prega a justiça, e reflita bem sobre isso, pare de colocar esse tipo de brincadeira, no Facebook, eu não guardo o nome, você pode assustar as pessoas, você vai estar contribuindo, para falar mal da Umbanda, então para, para de fazer isso, para de fazer isso, na Umbanda somos todos iguais, perante Deus, aqui fora, eu posso ser um magistrado, eu posso ser um juiz, um desembargador, eu posso ser o presidente da república, dentro do terreiro, eu sou um filho de fé, carrega isso com você, a humildade, não está, em você não ser nada, está, em você ser sim alguém, e ainda assim, conservar, esse sentimento, de que você é só mais um, para de achar, que Xangô, vai fazer toda a justiça do mundo, para você, a justiça, se você pensa assim, é porque você acha, você acha que a justiça, é só o que te beneficia, o que é um absurdo, vamos combinar, então, peça discernimento, para Xangô, peça maleme, peça para o teu Exu, te guardar, te proteger, não para ir buscar, alguém, não para dar o troco, em alguém, por favor, tá, bom irmão, o assunto foi hoje esse, espero que a gente, tenha sido do teu, do teu interesse, tenha sido proveitoso, para você, na descrição do vídeo, vai ter lá, link para os nossos canais, Instagram, Facebook, o terreiro, que eu frequento, eu, a senhora Tia Leã, e o bebê Tia Leã, vai estar lá também, o nosso e-mail, se quiser mandar e-mail, fica à vontade, tem também o site do PSU EAD, que é o Para Sempre Umbanda, ensino à distância, sempre tem um curso bom lá, tem um curso de desobsessão, esse mês de dezembro, e tem muita coisa boa, vindo aí, se permita, faz lá o curso, e é isso, o cara não espera que tenha sido boa, proveitosa, mas vou ter que te largar aqui, no meio do trânsito, então, minha gratidão, se gostou do vídeo, dá um like aí, compartilha aí, nas tuas redes sociais, multiplica a informação, mostra que a Umbanda, não é isso que os outros pintam, por favor, se você compactua com a minha opinião, compartilha na tua timeline, e compartilha, colocando a hashtag, somando pela Umbanda, vamos multiplicar isso daí, é uma iniciativa criada, pelo PH, meu irmão PH, pelo Paulo D'Ogero, então, vamos lá, somando pela Umbanda, coloca a hashtag lá, tá bom, aquele abraço, minha gratidão, eterna, para você, meu axé, meu saravá, e o melhor do mundo, sempre, eu, 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 Obrigado.